Música 636 Este é o número de julgamentos realizados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos de 2008 a janeiro de 2018 Desde quando o artigo 543 foi incluído no Código de Processo Civil há 10 anos O tribunal identifica ações parecidas cujas decisões podem ser uniformizadas Sobre a fixação de teses repetitivas, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino presidente do núcleo de gerenciamento de precedentes no STJ destaca o avanço na celeridade da prestação jurisdicional Segundo ele, o recurso repetitivo se tornou essencial para o enfrentamento dos mais de 300 mil recursos distribuídos por ano no tribunal Uma das dificuldades que nós temos encontrado é a falta de sistematização dos temas que foram afetados e julgados ao longo desses 10 anos E essa revista que oportunamente agora foi elaborada ela é muito importante nesse sentido Ela faz toda essa sistematização por área Então direito privado, direito público, direito penal, processo civil e enfim, facilita para todos os operadores do direito a visualização dos temas afetados e do respectivo julgamento A revista de recursos repetitivos Organização Sistemática apresenta não só acórdons por ramo de direito mas também por órgão julgador e na sequência em que os temas são tratados no código ou na legislação aplicável ao julgamento Além disso, a obra oferece a indicação dos casos em que houve revisão de tese e dos recursos repetitivos que ainda aguardam o julgamento Uma das grandes questões que existe no Poder Judiciário hoje é o problema das demandas de massa que afogam o Poder Judiciário Mas além do aspecto da gestão da demanda de massa em si nós temos o problema da justiça e da segurança jurídica De modo que no momento que eu tenho o repetitivo nós temos a convicção de que casos semelhantes terão decisões semelhantes E isso é o grande fundamento para a justiça do caso concreto Além do formato físico, a revista também está disponível em versão digital Basta acessar o site do STJ, clicar em jurisprudência e em seguida em revista de recursos repetitivos Música Música Música